Família! Cheguei! Pepeco está chegando! Pepeco está chegando! Marraia! 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 Sonaya! Seja muito bem-vinda à sua nova casa, best friend. Obrigada, amiga. Que nova casa? É teu novo puxadinho que tu vai ficar lá em cima, na laje, perto da laje. Credo, eu vou morar lá em cima. Adeus o livre, gente. Lá de fede a pombo. Agora vai feder a galinha, né? Parou! Sonaya agora é da família, vai ficar aqui. A vontade da família vai ficar aqui. Família, quem é da família? Isso daí é parente. E parente é carne no dente. Segura aqui, segura aqui. Falando nisso, sogrinha, eu tô morrendo de fome. O que você preparou pra me receber, hein? Macumba. Pra sumir da minha vista. Mulher minha não vai ficar dançando em boate, brother. Não tem essa, meu irmão. É meu trabalho, Marravia. É meu trabalho, brother. Tu me conheceu dançando em cima do queijo bem que tu gostava, viu? Sonaya, tu dançava em cima do queijo? Dançava, menina. Ai, tu podia dançar pra mim. Tem um pedaço de queijo mina na geladeira. Não sei se serve. Cala a boca, Brit. Ih, não pode falar mais nada nessa casa. Não pode falar não. Pode falar merda, meu irmão. Não vai trabalhar e acabou. Ponto final, irmão. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é porque agora tá caçada e a mulher não pode trabalhar? É o machistona. Olha só, tá bom, tá bom. Eu não vou trabalhar, mas eu quero saber quem é que vai pagar minhas contas. É você, Marraia? Com certeza. Olha só, então você tem que arrumar outro emprego, meu amor. Porque olha, esse corpinho aqui custa caro, meu amor. Ai, eu parei que você ia arrumar biscate tudo interesseira, porra. Olha aqui, ó. Olha lá, amor. Olha aqui, ó. Dona Graça, se ela fosse interesseira, ela casava com o Neymar. Não casava comigo, brother. Olha, Dona Graça, me respeita, tá? Me respeita. Respeitar como? Porque essa roupa é bem difícil, né? Caraca, quem é que é machistinha aqui agora, brother? Não se mete, mãe. Me meto. Me meto, sim. Porque é isso que vocês ficam fazendo aí dentro do quarto. É fazendo essa putaria que é uma gemeção da porra aqui dentro. Então vou me meter, tá? E olha aqui, ela é na tua filha pra tu ficar sustentando, não. Ai, eu sou na área. É por isso que eu tô solteira. Tá certo. Eu não ia aguentar homem em cima de mim. Tá certo. Tá certo. Até porque homem em cima de você é a parta que é briga, né? Ai, que graça. Hallelujah! Família, meu crush, Anito. Oi, Anito. Oi, Anito. Oi, com ela, beleza? Oi, tudo bom, Anito? Ontem tava aí o Ludmilo. Mãe! Tudo bom? Bem magro, magrinho, né? É, magrinho. Mas ele chegou aqui fortinho. Mas aí passou a noite toda rebolando bem na minha... Querido, obrigado. Tchau, querido. Isso é incrível mesmo, tá? Beija! Beija! Para, amor. Tchau. Ele queria, viu? Ele queria dar uma vitória. Ele é tão fofo. Ih, ficou dando vários beijos. Beijo! Que graça. Ainda bem que ele foi. Eu tô com outro date mar agora. Gente, eu vou subir lá na laje e tomar um sol pra não perder meu bronze. Que bronze? Que tu nunca teve, brother? Ah, magrinho. Magrinho, olha! Ô, Marraia, antes de se preocupar com o Magrinho, eu quero saber, tu já achou um emprego novo, hein? Não achei, mas eu vou achar agora. Quero ver. Vou resolver isso agora. Então vai. Vai resolver isso. Vai resolver. Vai resolver. Olha aqui, quero conversar contigo, sua Naira. Senta aqui, sogrinha. Olha aqui, não é que eu não gosto de tu, não é isso? Entendo. Tá entendendo? Agora, gostar também? Não gosto. Entendi, então. Oi, Brit. Caraca, Sonata. Tu tem um maior corpão, né? Pra mim, tu arrasa de qualquer maneira. De roupa, sem roupa, com chinelo descalço, com o pé rachado, preto. Ué, e por acaso tu já me viu sem roupa, Brit? Minha imaginação é fértil. Vem cá, pode te contar um segredo, gata? Me chamo de gato? Pode, conta o segredo. Eu tenho duas estrias. Tá vendo aqui? E as duas se cruzam. Chato, né? Chato? Tu tá reclamando de duas estrias que se cruzam? Amor na minha bunda é tanta estria se cruzando que virou uma encruzilhada. Tadinha. Você não tá entendendo? Ô, gata, tu quer que eu passe o bonzeado em tudo? Ai, eu quero, gata. Passa aqui. Eu passo, gata. Tirar o cabelo. Tira o cabelo aqui. Depois assim, tu podia passar em mim, que aí a gente fazia um o quê? Um troca-troca gostoso. Sonayra, amor, tem como você sair da laje que tá fazendo sombra aqui no meu sol? Ai, que horror. Ô, Maiko, se a tua estrela não brilha, não tenta apagar dos outros. Tô. Ô, rendícula! Como é que você consegue ver estrela com essa lua cheia na frente? Desculpa, eu tô péssima hoje. Eu não queria te ofender. Eu tô de TPM. Ah, tá, entendo. Você sabe que quando tá pra descer, eu fico assim, um nojo. Chimbarauê, quando eu vejo o sol. Eu conheço todas as eras, a música dela toda, ó. Minha garganta estranha, quando eu te vejo. Gosta delas, né? Aqui, tu era meu pé, tu acho que era pequeno? Calço 43. Caramba. Posso passar aqui? Pode. É tudo com muito respeito aqui, ó. Com muito respeito. Tá ótimo. Aqui, ó. Falando em atenção, vou dar atenção pra minha mulher, senão, ó, vou perder a mulher pra outra mulher. Amarrar, amarra. É muita loucura. Vai com Deus, filha. Corre, corre, corre. Não, vou ficar. Não, não. Tá com certeza. Não, não. Ai, não, não. Você falou que queria trabalhar? Eu tô trabalhando. Eu não tô trabalhando, né? Você tá trabalhando? Eu tô trabalhando, né? Eu tô trabalhando, não. Eu tô trabalhando com a Sueli. Eu vou me treinar com a Sueli. Eu vou me treinar com a Sueli. Eu tô trabalhando com a Sueli. Ah, é sério, dona graça? Ai, que ridícula. Tu acha que ninguém tá te vendo aí, não? Hum... Tá falando comigo, ó. Caraca, tu acha que isso aqui é novela que nem se esconde atrás da planta e ninguém viu, brother? Velha desse jeito, escutando conversa dos outros, irmão? Velha é tua mãe. Exatamente. Dona Graça... Que feio, hein? Que feio, hein? Que feio, hein? Que feio, hein? Tu é de outra mãe? Que que é? Vai cuidar da tua vida, dona Graça? E tu acha que eu não tô cuidando, não? Não. Tu acha que eu não tô cuidando da minha vida, não? Porque agora que tu apareceu nessa casa, a comida resolveu desaparecer? É impossível. Eu sou na área viva de dieta, brother. Verdade. Inclusive, agora eu tô fazendo a dieta da lua. Ah, é? Pra ficar do tamanho dela, né? Porque eu nunca vi uma mulher pra comer tanto... Aliás, tu peida fedido, hein? Porque esse negócio de ficar comendo batata doce e ovo, peida fedido, hein? Eu vou falar, hein? Falei, já falei. Fala mesmo. Quer saber, dona Graça? Eu vou tomar banho e vou lá peidar escondido, viu? Vai, vai, sua peidona. Vai! Ela ficou com vergonha. Claro que dá. Ah, senti um dia desse, eu vi o gazetano saindo. Ah, pra porra. Eu vou embora. Ah, mulher porca. Claramente. Fica aí, fica aí. Eu vou embora. Deixa eu embora. E tu fez a hora de chamar banho, hein? Tu vem se economiza de sabonete, hein, mulher? Porque ela gasta uma barra de sabonete em cada nádega da bunda. Confira, é verdade mesmo. E se deixar perder lá dentro, sumiu. Some. Mãe... Aquilo é buraco negro. Gente, eu ia ficar puta pra lá. É, tem nada. Ah, venha, dona Graça, se queixar da vida. Vira um mood, mãe. Então fica mood. Nossa, que mau humor. Ô, mãe, conta aqui pra sua na área como é que a maharraia era quando era o bebê e o farinho não acreditou. Pra mim? Um menino. Ai, que fofo. Fofo. Até tu dar mamar pra ele, que tirou, já era. Ah, é? Olha, tinha seis meses de maharraia e eu deixei de amamentar, né? Um dia ela tava andando assim, mordendo meu mamilo. Aí eu falei, não, chega de mamar. Me deu-lhe um socão na cara. Em seis meses? Por Deus do céu. Aí ela com seis meses saiu de casa, ficou chateada. Fugiu? Fugiu de casa. Ela foi engatilhando com o cerveiro. Voltou com 12 anos. Nossa. De skate, gente. De skate. Dread no cabelo. Vou te mandar um recado dela, inclusive. Ela falou que vai chegar tarde e hoje ficou presa no trabalho, tá? Ah, não acredito que eu vou ficar sozinha de novo. O que foi, gata? Vai ficar sozinha por causa de quê, gata? Peraí aqui, papinho. O que que é, Maico? Tá bem, sem noção, né? Tá se divertindo, querido? Tá, que bom, viu? Coxinha, três reais. Latão, cinco. O que é, Perna? ? E ai, iai, 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 iai. Bonito, né, Marraia? Bonito, né? Só que admirando. Não, tá tudo bem. Tô fazendo nada aqui, não. Pelo que eu saiba, era pra você cantar no bar. Não cantar a dona do bar, não, essa daí. Performance, Sonaira. Que isso? Tô vendo. Para com isso, tá? Para de escândalo, querido. Isso daqui é uma coisa família. Tá todo mundo... O que é? Você não se garante, não, Sonaira? É isso, meu emocionário. Isso aqui é arte, minha querida. É arte, que Marraia é uma artista. É, Brite. É arte, né, Brite? Eu conheço um monte de artista aí que adora fazer o teste do sofá. Eu? Ah, até... Ah, falou a puritona. Tô. Vai me dizer que não vai fazer o teste do sofá. Vai estar em sofá, calma, mesa e dói. Essa porra. Vai, 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 vai. Queridona! Ai, minha querida! Oh, oh, oh! Dona Graça! Querido! A senhora me respeita, viu, Dona Graça, que eu não te dou essas liberdades, não. Ah, tu não me dá liberdade! Ah, tá! Pera aí, mãe, calma aí. Ela come na minha casa, ela bebe na minha casa, ela faz amor que furumfa pra cacete. Você que deu... Ah, não te dou liberdade? Não dou, não. Olha aqui... Ah, por favor, seriamente. Pera aí, pelo amor de Deus. Ô, Marraia, para. Começa a cantar pra chamar os clientes de volta, gente. Pelo amor de Deus, eu vou ter prejuízo! Ô, Suelen, 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 agora... O que é isso, Suelen? Suelen, já era, brota. Já foram embora, já. Tô indo embora, vou lá resolver minha parada ali. Não, tu não vai embora, não. Tu não vai embora, não. Tu não tem que ficar atrás da mulher, não. Tenho que fazer tuas coisas. Olha aqui, ó. Vou lá pra dentro justamente pra ela poder me deixar fazer minhas coisas, se é que tu me entende. Meu Deus do céu, essa mulher tomou chá de pepecota. Pelo amor de Deus. Cota! Cota! Eu não quero saber de mulher minha se engraçando com um vagabundo aí, não, viu? Não quero saber. Olha aqui, eu não quero saber de gritaria aqui dentro, não. E vou falar que a gente é maluca aqui nessa porra. A começar por você, né? Olha aqui, vamos parar com essa ciumeira, vou, vem. Ah, ainda bem que eu nunca tive problema com homem de ciumento. Ah, ainda bem. Até porque no teu caso, se o homem tiver ciume, o problema é dele, né? Você viu que ela foi? Vamos parar com isso. Pelo amor de Deus, que bobagem com essa menina. Sabe por quê? Sabe por que essa menina é linda? Sabe por que a Sonara tem uma bunda linda, que não tem um estrilho? Uma bunda inteira, uns grutos, uma coisa que é bonita, um dente que é branco, um lábio que é carnudo, um cabelo que é brilhoso. Pegava? Que qualquer um que passa, se ela passar na rua, qualquer um, não importa se você é homem, se é mulher, se é léssico, se é LGBT, SQQR, TUZZ, vai olhar pra ela. Qual o problema? Segura a sua graça. Obrigadão, hein? Me gerou uma segurança inacreditável agora. Para de bobeira, filha. Você já está quase um belo, só falta um detalhe aqui no meio. Sonara, a pergunta que não quer calar. Diga, amiga. É pequeno ou dá pra jogo? Menina, deixa eu te contar, é belo demais. Belo? Quando fala que é belo, é porque é minúcio. É, com certeza. Com certeza. Ô, Sonara, tu tem uma foto pra me mostrar, nunca vi um de perto. Menino do Caveludes? Eu quero, Júlia. Não precisa, não, eu já vi. O quê? Do belo? Eu já transei com ele. Conta pra gente. Pra gente não, conta pra mim, né, meu amor? Era dezembro de 88. Conta mais. Sou eto informação. Vamos botar tudo as claras e vamos conversar com todo mundo e falar toda a verdade, gata. Que toda a verdade, que falhaçaria é essa, Brice? Fica desligada. Vamos, Carlos, o que é que tá tudo em tarada aqui? Vamos parar agora. A gente fala do sentimento pera rua, tá tudo certo. O quê, gata? Que parada é essa? Tem outra mulher na história? Tem. Pode falar que eu sou forte. Tem, só um chatinho. Calma aí que eu tô vendo agora. Pode falar. Calma aí, tem. Só um chatinho. Calma aí. Tem sim. Fala que eu tenho... Tem sim. Faça pra dentro, sua fofoqueira. Ai, me larga. Tá achando que eu não tava te vendo? Que pique pra hora de pobre é fechadura de porta, né? Eu só vim porque eu quero cuidar da vida da minha sobrinha, da sua Naira. Ah, é? É. Você vai virar enfermeira pra cuidar da vida de todo mundo. Ai, minha gata. Eu te amo, titia. Ela chamou a Geralda de gata. É gata. Qual é a tua, hein, sua Naira? Que a gente quer chamar todo mundo de... Tu tá me erudindo? Eu? É isso? Quer de que tu me jurou, amor, até ela tava mostrando a bunda pra mim? Lá no cinema, tu fez assim na minha mão, que eu sentia? Que isso? Tu é minha cunhada, gata. Mas quem tá me chamando de gata? Caraca, deixa de ser retardado, ela chama todo mundo de gata, bro. Até o pipoqueiro, porra, me dá uma pipoca doce. Gata. Me dá uma salgada, gata. Bota leite, gata. Eu achava que a única gata dela era eu. Se enganou à toa, Naira. Caraca, é sério mesmo isso, brother? Sangue do... Meu sangue. Carne da minha... Carne, brother. Era irresistível. Ô, Naira, deixa eu explicar, senhora. Chama ela aí. Não adianta, Naira. Explicar a traição é igual o salário mínimo, não serve pra porra nenhuma. Tem que conversar suave, delicada. Porque ela tá com a menina, a menina tá com a bunda. Vagabunda! 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 Meu amor de Deus, ela não vai escorrer. Sonaira, eu tô te botando chifre, meu irmão. Eu tô sim. Eu sei que chifre dói, eu não ia fazer isso com você. Dói. Dói mesmo, mas se colocar com jeitinho, vai. Deixa eu falar. Olha só, eu vou levar tudo da nossa casa. Não, isso tu não vai levar, não. Tudo tu não vai levar, não. Que o ventilador de teto é meu, aquele colchão de mola que entreprou fui eu, aliás, só com calor por causa da tua bunda. É verdade. Olha só, cara, não tem problema. Eu não ligo pra ver com você. Ah, eu tô passando mal, gente, tô com gravidez de risco. Quebrou, eu gosto da gravação. Eu tô com gravidez de risco, eu tô risco de parir agora, pelo amor de Deus. Tu tá grávida, só quando te convém, né, Aurora? Tá passando mal? Tá passando mal. Põe, tá passando mal. Põe, tá passando mal. Não, eu já olhei pro Frávio e melhorei na hora. Meu Deus do céu, gente, eu vou ficar até aqui pelo barco, eu tô com uma fome, sabe? Quer comer alguma coisa aí? Come aí. Não, eu queria ser comida mesmo. Mãe, é? Ah, quem que é? Eu falei alto, eu vejo o Frávio na coceira do meu mamilo. Porra, que ano gostoso. E aí, tudo bem? Posso ajudar alguma coisa? Oi, Frávio. Olá. Tudo bem, Frávio? E aí, tudo bem? Quer tomar uma porrada na tua cara? Ai, cuidado. Para, para. Pelo amor de Deus, uma raia. Ele pediu, né? Tu não mexe com a minha mulher não, hein? Eu não pedi nada, não. Não, pelo amor de Deus. Tchau, eu vou embora. Ela tá indo embora, ó. Que isso? Sou naira. Você não me merece, viu? Eu não te mereço, mas eu te quero pra caraca, Maria. Sou naira. Sou naira não tem coração, cara. Caraca, mãe. Eu sou homem-formiga. Ele é o Hulk, cara. Não tem fone de sone. Sou naira. Meu Deus. Sou naira. Tu é a batata doce que falta na minha marmita, bro. Cretina. 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 Que porra, mãe. E agora? Agora você vai fazer igual eu faço com o Maci. Você vai negar essa traição até o último dia. E vou te falar, eu vou lá dentro, hein? Mas eu volto, porque eu sou igual o bumerangue do Insta. E quando eu voltar, eu vou fazer uma live contigo e no ao vivo a minha chubaca pega fogo. Que nojo! Fica na minha vida que ia jogar um corpinho desse fora. Mas já que a Marraia jogou, né? Fazer o quê? Pra você ver, né, Frávio? Toda natural. Toda perfeita. Natural de onde? Natural. Que se pegar uma agulha, a fura vira um bonecão do posto. Olha, Sou naira! Olha! Sinceramente, né? Tu querendo me trair, né, Frávio? Ora, peraí. Para, para. Que é sua filha que traiu ela. E você que estava me traindo. Que é? Que aí? Como é que é? Olha aqui. Eu vou falar um negócio pra você, Frávio. Quem se mistura com os porco, farelo come. E se tu subir desamontanha e não conseguir desacompanhar o porco, é porque ele é quadrúpede. Isso aí é um ditado popularzinho, né? Não. Isso é Mateus, versículo 7. É isso que eu tenho pra te dizer. Quer saber? Eu vou é dar uma voltinha com a Sonara pra tentar alimentá-lo. Vai dar. Vai fazer o que, meu irmão? Tá mexendo na gaveta da minha cômoda? Gaveta, não. Que isso aí não é cômoda, não. Que isso é armário, né? Isso é armário duplex, hein? Porra, é o duplex que eu vou dar na tua cara, brother. Pará, pará. Eu não vou me mexer, porque eu acho brigar por mulher coisa patética. Tu vai ficar com o Frávio na minha frente mesmo, Solara? Porra, você me traiu. Não vou ficar com o Frávio porra nenhuma, homem. Ai, não vai mesmo. Porra. Tá brigando por causa de homem? Eu me descontrolei. Eu vou dar na tua cara, brother. Para, para. Vem. O que eu vou dar na tua cara? Vem. Vem aqui, vem. Não fiz nada. Eu ainda não fiz nada, calma. Pera aí. Eu vou dar na tua cara. Para. Para pra raiar. Pelo amor de Deus, pra raiar. Para. Que louca. Fica aqui, Frávio. Aduque. Aduque. Para. Um homem desse a gente só bate se ele pedir, cara. Pelo amor, tu quer apanhar? Não, não. Apanhar por quê? Sei. Mas entre quatro paredes, né, Frávio? Vale tudo. É, vale tudo. Vale tudo. Eu arranquei teu saco com a minha boca aqui. Eu sou capaz de botar o dente aí, boda. Vem aqui, meu irmão. Tu é capaz de botar o dente no... Vem aqui. Que delícia, meu irmão. Cara, não vai fazer isso não. Que é injustiça. Negócio de chutar saco. Porque você tá saindo na vantagem que tu não tem. É isso mesmo. Vai lá. Tu é meu bombom, brother. Meu bombom trufado. Meu bombom com whey. Você me traiu. Eu vou embora. Mas, Sonara... Que isso, Frávio? Adeus. Adeus, não. Adeus, não. Adeus. Tchau. Tchau, Frávio. Volta depois. Adeus, não. Adeus, não. Sonara... Vai atrás do teu sonho, viu? Se você quer essa mulher, vai atrás dela, tá? Só uma agulha aqui, ó. Obrigada. Eu fiquei assustada de vocês. Dá um pouco. Eu fiquei muito assustada. É pro santo. É o caboclo da cachoeira. Filhar. Olha, cara. É... Vai atrás da tua mulher, vai. Corre atrás dela, corre o teu sonho, a felicidade e o teu amor. É importante isso. Ah, eu ouve tua mãe. Eu tô falando contigo, hein? Sonara. Sonara, ela é apaixonada por você. Não para de falar em você, moleque. Não para. Não para de falar em você, cara. A vida, às vezes, tem que ir atrás do amor. O amor nem sempre desabrocha de uma maneira natural, mas quando desabrocha tem que ir atrás. É? Porque ele nefrou, ele nefrou, mas ele pode ser mato. Vai, mulher. Vai, vai. Passar da tua pepecona. A gente vai. Eu vou lá no quartinho. Não, não. Não, não. Vai cantar ainda. Caralho! Voar de prazer no céu, Janinho. Essa tu conhece. Contigo ao teu lado eu vou voar. Em qualquer lugar desse Brasil. Te amar. Vem. Te amar. Vem, sua louca. Vem que eu tô morrendo de saudade. Vem. Me chama de encosto. Vem, meu encosto. Vou te possuir, bro. Vem. Vem.